Agora sim. Seguinte, nós estamos tratando daquele período histórico pós Idade Média, que nós chamamos de período moderno, que sem dúvida é o período mais impactante da história da humanidade em todos os aspectos, né? E não seria diferente na filosofia. Por que eu digo que é o período mais impactante? Porque as grandes descobertas, né? As descobertas que mudaram o mundo vieram do período moderno, tanto na matemática, quanto na física, na astronomia, como a gente já observou, e na filosofia também. Porém, as grandes teorias políticas, éticas, filosóficas, que a gente debate hoje, que a gente vive hoje, foram elaboradas no período moderno. Então, o período moderno é o período que surge o capitalismo. O período moderno é o período que surge o socialismo, o marxismo, né? O capitalismo se estabelece na sociedade. Como a gente falou lá, é o período que o homem começa a se libertar um pouco do julgo da religião e começa a buscar na ciência mais autonomia. Então, lógico que no período contemporâneo muita coisa aconteceu, a gente criou, nos criaram os computadores, né? A filosofia existencialista, mas o legado para que esse edifício fosse formado foi o período moderno, que a gente começa, que a gente está estudando agora mais especificamente, o renascimento, né? Então, a gente vai ter o protestantismo, né? Que a gente já falou, o catolicismo vai perder um espaço muito grande para os evangélicos que começam ali no protestantismo. A gente vai ter Thomas Moros, que vai falar da utopia. Então, ele é o primeiro filósofo a dar uma alfinetada na ideia de propriedade privada, então de justiça social. Algo que não se falava, é bom lembrar, que a gente ainda não está na Revolução Francesa, né? Então, assim, a gente sempre fala que a Revolução Francesa é um marco na história dos direitos civis. Então, a gente está falando de gente que ainda achava que estava vivendo o período medieval, porque não tem o combo da pamonha passando, falando assim, atenção, saímos do período medieval e fomos para o moderno. Não rola isso. Os caras estavam vivendo a vida. E mal sabiam que estavam vivendo um outro espírito histórico, né? Foi mais à frente que ocorreu essa divisão dos períodos históricos. Os caras estavam vivendo a vida, mas havia uma atmosfera de mudanças, né? O catolicismo, o Império Romano caiu, né? A gente está vivendo, no que diz respeito ao trabalho, a gente está vivendo aquele modelo do feudalismo, mas na cultura, na filosofia, na ciência, o mundo estava mudando, né? A ciência passou a ser ali o grande anseio dos pensadores, né? A religião entra em declínio. Como eu disse, Thomas Moros, a gente vai ter Montaigne, Erasmo de Roterdã, filósofos que vão questionar essa, como eu posso dizer, essa onipotência de Deus, né? Deus que decide tudo, Deus que faz tudo, então não tem que fazer nada. Não, não é assim. Eu posso buscar saberes que me façam controlar os fenômenos da natureza e a minha vida. Então, é um homem que vai buscar uma independência. Então, esse período é muito importante. E a gente falou na aula passada sobre, talvez, na minha opinião, o filósofo político mais relevante, que é Nicolau Maquiavel, né? Maquiavel, ele vai ser importante porque ele é que vai identificar a falta de realismo da política, né? Porque até chegar em Maquiavel, os grandes filósofos que trataram sobre política sempre idealizaram a política. O que eu estou dizendo? Platão, Aristóteles sempre idealizaram um governante. Como um governante tem que ser? Ele tem que ser honesto, ele tem que ter as virtudes principescas ou cardeais, que é a coragem, a justiça, a honra, a inteligência. Cada um a seu modo, como a gente já falou, mas todos eles vão pensar um político ideal, maravilhoso. O político ideal é aquele que tem uma série de características. Vem a Idade Média e a prerrogativa, o predicado principal que um governante tem que ter é ser temente a Deus. E a gente vai ver que durante toda a Idade Média, pouquíssimas vezes isso aconteceu, né? De um governante ser realmente temente a Deus. São governantes simulados, que diziam que eram tementes a Deus e que junto com a igreja promoviam corrupção, porque o mundo é assim. E foi Maquiavel que teve coragem de elaborar uma concepção filosófica que fala assim, ó, para com isso aí. Ser político é administrar conflitos e interesses, porque os seres humanos são interesseiros, eles são astutos e o governante, para governar, ele vai ter que ser mais astuto, mais forte e mais interesseiro do que os seus governados, né? Ele vai dizer que a política é simular o bem e dissimular o mal. O governante não tem que ser bom, ele tem que parecer ser bom. Então, no primeiro momento, lógico, os caras não tinham internet, né? Não tinham Twitter, para colocar essas concepções no Twitter e um monte de gente vê. Nicolau Maquiavel não era influencer, não tinha milhares de seguidores. Então, é óbvio que os pensamentos desses caras demoravam um tempo para ser absorvido e não era absorvido por todo mundo, era absorvido pelas pessoas que tinham a instrução e que não eram muitas. Mas o fato é que o pensamento de Maquiavel impactou a política, porque ele trouxe a política para o real, o realismo político. Olha, política, velho, não tem ninguém honesto na política. Não dá para ser. Não dá para ter todas essas virtudes que Aristóteles falou, que Platão falou. Não dá para ser... O político não pode ser tenente a Deus, porque às vezes ele vai ter que trair, às vezes ele vai ter que mentir, às vezes ele vai ter que enganar, prometer e não cumprir e isso faz parte da política. Então, Maquiavel vai estabelecer o modelo do político, para poder se manter no poder. Mas isso ele fazia porque era mal? Não, porque ele entendia, principalmente no contexto em que ele viveu, ele foi um diplomata. Então, ele viu várias configurações de governo. E ele via a Itália, porque ele era florentino, ele via a Itália toda fragmentada. E o que ele queria é que houvesse um príncipe. Príncipe era o rei, que era o jeito de se falar, o príncipe de principal, de principado. Ele queria uma Itália unificada, forte, um estado forte. E ele via que com o tipo de governantes que as cidades italianas tinham, a Itália nunca ia chegar a lugar nenhum. Então, ele visava um modelo de governante que pudesse controlar aquela loucura que era a Itália do século XVI. E, já de Lambuja, ele estava dando um manual de como governar para os governantes do seu tempo. O que eu acho que Maquiavel, nem os melhores sonhos dele imaginou, é que o livro, o príncipe, se transformaria num grande manual de como governar para governantes de outras épocas, da nossa época. Não dá para você fazer um curso de ciência política, não dá para você falar sobre liderança sem falar das ideias de Maquiavel. Porque elas são pertinentes mesmo, não são ideias, são um manual. E esse manual ficou mais claro e formatado no livro O Príncipe, que ele escreveu em seu exílio na sua casa de campo. E é um livro fantástico, que eu aconselho todo mundo a ler, porque não é um livro só para reis, para rainhas, para presidentes. É um livro para quem pretende exercer uma liderança. Não é o livro mais ético que você possa ler. E é até engraçado você ler sabendo que é um filósofo, que a gente sempre espera do filósofo uma contemplação, uma moral diferente. E ele não, ele é faca na caveira. Vamos aí, vamos aí. É isso, é isso. Então, ele dá algumas, eu posso dizer, algumas instruções que são extremamente questionáveis, mas que são completamente identificadas ou identificáveis na postura dos nossos governantes atualmente. Fiz aí a revisãozinha do que a gente viu até agora. Agora, vou pedir para os senhores e as senhoras abrirem na página 17. Mas não sem antes eu falar bom dia para o Delgado, que eu acho que eu não fiz isso. Nem para o Freitas. Conversei só com as meninas. Tá tudo bem aí, Delgado? Você tá aí? O Freitas acho que tá, que já deu sinal de vida. Tudo bem, Freitas? Tudo tranquilo. Delgado, tudo certinho então, né, irmão? Tudo tranquilo, pô. Alguma novidade para a gente ou sua vida tá chata igual a da Carol? Vixe, acho que a minha tá chata igual a da Carol, hein? Vocês estão muito devagar em Ribeirão, hein? Ah, a cidade já é devagar, né? Mas e as redes sociais? E o corre? Ah, não tem muito não. Pô, Delgado, um moço apresentável aí como você, inteligente. Pô, vocês estão muito devagar. A Carol, pô, a vida da Carol é uma tristeza, cara. Agora a sua também, Delgado? Pô, professor, eu só... A única coisa que eu sei é dormir e fazer curso. Não se fazem mais adolescentes como antigamente. Mas tá bom. Dormir e fazer curso... Tá bom. É o que tem pra hoje, né, Delgado? Mas beleza, satisfação falar com você. Tá? O Freitas tá aí. O Freitas tá dormindo. O Freitas tá dormindo. Não quer saber de mim, não. Mas beleza. Quero resenhar com a galera, mas os caras estão tudo dormindo. Agora, nesse momento, nós vamos falar de Thomas Hobbes. Então, eu peço a vocês que abram na página 17. E a gente vai agora pra uma... Pra outra maneira... Outro jeito de entender o mundo. Da política. Vocês... Nesse período de Maquiavel, e já no período de Hobbes, século XVI, tá surgindo uma nova classe social, que é a burguesia. E essa burguesia começa a financiar algumas expedições que visavam explorar novos continentes atrás de ouro e de riquezas. E os países que melhor fizeram isso foram a Inglaterra, a Espanha, Portugal e França, que desbravaram o mundo novo e descobriram outros lugares. Tipo, a gente, América do Sul, as Américas, a África, né? As Índias, regiões que eram desconhecidas, pelo menos desconhecidas do grande público, mas que eram áreas em que esses países que eu citei já estavam de olho, porque o regime econômico que vigente naquela época era o que a gente chama de mercantilismo, que era o sistema que se baseava no acúmulo de metal, né? E essas expedições começaram a conhecer essas regiões. E ao entrar em contato com essas regiões, começaram a conhecer novas configurações sociais. Por exemplo, os índios brasileiros não tinham polícia, não usavam roupa e nem por isso os índios estupravam as índias. As casas não tinham portas com trancas, nem por isso ninguém roubava ninguém. Não havia uma corte, no máximo um cacique, um pajé, né? Existia uma organização de trabalho e essas novas configurações começaram a chamar atenção dos pensadores europeus para a ideia de o porquê que nós nos submetemos a essa instituição chamada Estado. E tenda-se por Estado esse mecanismo de controle que nós estabelecemos. Por exemplo, no Brasil a gente tem o presidente, a gente tem senadores, deputados, a gente tem a polícia, a gente tem juízes, toda essa configuração a gente chama de Estado. E essa estranheza com esses tipos de países que não tinham essa configuração começou a chamar a atenção de alguns filósofos do porquê que nós nos submetemos ao Estado. E um desses filósofos foi um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que vai, que é um daqueles filósofos que tem uma frase famosíssima que às vezes não sabem nem que é dele, mas e não sabem o contexto, mas a frase de Thomas Hobbes muito famosa é o homem é o lobo do homem. E eu vou tentar explicar para vocês o que isso quer dizer. Para entender o que é o Estado, Hobbes vai criar alguns conceitos. Primeiro, o conceito de Estado de Natureza. O que é o Estado de Natureza? É uma conjectura o que é uma conjectura? É uma projeção, porque ele não tinha elementos documentais para falar isso, de como será que era o homem antes de haver o Estado. Como era o homem antigo pré-organização social, antes de ter uma instituição chamada Estado. Esse homem ele vai chamar de Estado de Natureza. Outro conceito que ele vai elaborar é o conceito de pacto social. O que é o pacto social? Por que que eu e a Monique firmamos um contrato permitindo que alguém ou algo mande na gente? O pacto social é eu e a Monique a gente resolveu que um rei ou um presidente senadores deputados leis polícia vão controlar a gente. A gente que resolveu isso. A gente se submete ao Estado. Essa submissão ao Estado é um contrato que a gente faz todos nós. Ele vai chamar isso de pacto social ou contrato social. esse pacto permitindo que o Estado mande na gente. Eu não sei se eu acho que vocês já pensaram sobre isso mas é muito estranho cara que a gente se submete a gente entrega a nossa liberdade para o Estado. O Estado determina que se eu passar de 60 quilômetros por hora em algumas vias eu vou ser mutado e eu aceito e às vezes são vias que eu poderia ir um pouco mais rápido e se eu não obedecer eu sou multado e essa multa me obriga a dar dinheiro para o Estado eu tenho que pagar o Estado eu compro uma casa eu preciso pagar um papel dizendo que o Estado me dá aquela casa mas eu paguei pela casa deveria ser um negócio entre eu e o cara que está vendendo a casa mas eu preciso que o Estado dê a sua anuência se um de nós aqui resolver se o sei lá deixa eu ver se a Ranieri resolver encher a cara no boteco de Ribeirão e ela tiver com dinheiro para isso e a Ranieri chegar e falar assim ó me dá um risco aí um bombeirinho uma 51 que eu vou charcar hoje se o dono do bar vender para a Ranieri e a Ranieri foi encontrada na rua bêbada os pais dela podem pedir o fechamento do bar ou um processo sobre o dono do bar porque existe uma lei que a Ranieri não pode beber porque não tem 18 anos e a Ranieri tem que obedecer por que a gente faz isso a gente não pensa muito nisso mas o Estado ele tem o direito de me privar da liberdade de criar leis que eu sou obrigado a obedecer de pagar impostos sobre coisas que já são minhas e em tese o Estado me devolve alguns direitos essa relação a gente vai chamar de pacto social ou contrato social e esses direitos que o Estado deve me dar a gente vai chamar de jus a gente não os filósofos do contrato social vão chamar de jus naturalismo o que que é o jus naturalismo é o debate é a reflexão a discussão sobre quais são os meus direitos naturais quais são os direitos que eu tenho que independem de lei e quais são os que o Estado tem que me garantir por exemplo o direito à propriedade é um direito questionado o direito à liberdade até qual o limite do meu direito à liberdade o direito de expressão o direito de andar armado ou não por aí já dá pra ver que muitas dessas discussões do século 16 como eu disse lá no começo da aula aparecem nos nossos debates hoje liberdade de expressão direito da armado direito à propriedade reforma agrária então são questões que surgem lá no século 16 vão se estender e hoje estão aí na pauta novamente Thomas Hobbes como um filósofo inglês vive no período ali da monarquia ele vai dizer o seguinte o homem no seu estado de natureza ele é mau violento e egoísta então ele está dizendo assim a Camila mesmo com essa carinha dela de boazinha é má e egoísta e violenta e na verdade a Camila só tem essa carinha aí porque ela sabe que se ela mostrar a natureza dela ela vai ser punida então Hobbes vai dizer o homem é mau violento em seu estado de natureza ele faz um pacto social permitindo que o estado controle a sua vida a partir de mecanismos como lei punição prisão processo progresso pra que nós vivamos em paz e segurança só que pra que o estado possa garantir isso o estado tem que ser forte centralizado e autoritário então pra Hobbes o governo ideal ele tem que ser centralizado ele tem que ser autoritário porque pra controlar pessoas más ele tem que ter o poder de determinar o que for necessário e num estado que não for centralizado essa responsabilidade se dilui e não resolve nada sabe aquela galera que fala assim no tempo da ditadura que era bom porque não tinha crime não tinha é mais ou menos o que Hobbes quer propor óbvio que todo filósofo vive no contexto da sua época ele era um inglês era um monarca centralizador ele não vai meter o louco de falar que a melhor maneira de estado é o democrático óbvio ele vive daquilo né ele vive dessa então ele é acusado na ciência política de ser um pouco de ter interesses nessa teoria dele mas é uma teoria com argumentos sólidos se eu for resumir é o homem é mau violento no seu estado de natureza então a gente faz um pacto permitindo que o estado mande na gente pra que o estado garanta paz ele vai falar que o homem é o lobo do homem o que isso quer dizer? que se deixar a Monique e a Júlia fechada sem comida num quarto por um dia na hora que você põe um pratinho de comida ali a amizade das duas vai pro saco porque a Júlia e a Monique vão se arrebentar por aquele prato de comida porque quando você submete o ser humano aos seus limites é que ele vai mostrar quem ele é eu não sei se a Monique ainda está aí se ela concorda com Thomas Hobbes ou se ela acha que ela é boazinha Thomas Hobbes vai falar assim que o estado é como se fosse um grande monstro ele vai até usar uma referência bíblica o Leviatã Leviatã é como se fosse um grande dragão que a Bíblia fala que tem no mar ele engole a gente e ele vai controlando a gente todos nós nesse momento estamos dentro de um grande monstro chamado estado outros filósofos contratualistas virão com outras teorias mas eu queria a gente vai começar falando desse que é Thomas Hobbes tá então a gente veio aqui até a página 18 tá na página 18 a gente tem uma questão durante a pandemia do coronavírus no Brasil em 2020 houve uma grande polêmica entre aqueles que seguiam as orientações das autoridades políticas e sanitárias ficando em casa e os que não seguiam essas orientações aglomerações como festas e encontros ou participando delas de que modo você percebe a presença ou a ausência das teorias de Hobbes sobre o ser humano em sociedade durante esse período cara essa pergunta é muito boa porque a gente viu que um um estado democrático às vezes ele não tem força pra fazer o que é necessário como Thomas Hobbes já projetava porque um governo de fato proibiria aglomerações mas toda a questão da liberdade da liberdade de ir e vir da liberdade de expressão travou as ações do governo pra estancar a pandemia no começo que era o que determinaria o sucesso dela né então o que a gente tá falando aqui as pessoas tem gente que quis ficar sem máscara o cara sabe que tá que tem o perigo de infectar o outro mas ele não importa igrejas não fecharam seus templos e não fecharam suas portas né e as pessoas iam nas igrejas que a aglomeração é o lugar mais suscetível a pegar o vírus então segundo Hobbes se Hobbes estivesse aqui ele ia falar assim tá vendo também a democracia se fosse um governo autoritário tinha resolvido isso aí né então eu vou abrir no no classroom uma uma atividade pra vocês dessa questão aqui tá então vocês vão de que modo você percebe a presença ou a ausência das teorias de Hobbes sobre o ser humano em sociedade durante esse período eu vou pedir pra vocês lerem normalmente eu gosto de falar né sobre o assunto mas eu vou pedir pra vocês lerem o texto que é importante e aí vocês vão responder essa pergunta tá bom alguma dúvida nenhuma 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 ah Júlia você é má Júlia ou não eu sou o que má ou você é boazinha vixe sei não hein se não tivessem as leis que tem que nos alcança você acha que você cumpriria uma lei moral natural ou você seria do corre ai você acha que eu não ia seguir lei não por exemplo você não usa droga porque você acha que não deve ou porque você sabe que pode empresa essa seria pode ser isso ou pode ser outras coisas você não pega o mercado porque você é honesta ou porque você tem medo das leis porque eu tenho medo das leis então se falasse assim ó nem quando tem às vezes esses protestos dos caras é entram você está na frente da loja da Apple e a polícia não vai você fica sabendo que a polícia vai agir se se houver qualquer tipo de tumulto você vê aquele iPhone assim oito conto você não se sentiria tentada a pegar eu pegava então a sua honestidade tem preço né é tá vendo é disso que a gente está falando pra Thomas Hobbes não é só você não todo mundo nessa sala é mal é egoísta e é desonese e a gente faz já que a gente é assim a gente fala Júlia já que a gente é assim vamos fazer um pacto que alguém vai mandar na gente e aí a gente faz esse pacto permitindo que o Estado mande na gente por quê? pra quê? pra garantir que a nossa vida seja tranquila porque se deixar solto a casa cai é mais ou menos isso vocês entenderam? espero que sim eu vou pôr aqui a atividade no clésum pra vocês é peraí aí vocês ou põe no word ou põe no comentário tá filologia ou põe no ou põe no a atividade entrega é é é o dia 14 tá fácil pode pôr no comentário ou vocês podem pôr no word também tá bom gente? é isso galera deixa eu só fazer chamada tá bom gente? Obrigado. Aqui. Tudo bem, Bia? Sim, pronto. Que bom. Camila tá aí. Carol tá aí. Daniele também. Guilherme Freitas. Presente, pronto. Beleza. Agora funcionou? Oi? Tá, tá funcionando o áudio agora? Tá, tá. A hora que eu fui falar não tava saindo nada. Sei que você tinha me deixado no vácuo, né, cara? Não, não. Pelo amor de Deus. A Júlia tá aí. Monique tá aí. Ranieri também. E a Carol também já pus. Acho que é isso. Daniele pus. Oi, Ana. Sou eu, Pró. Acho que você me esqueceu. Não, não esqueci, não. Ah, tá. É que eu olho aqui, ó. Eu vou olhando nos participantes. Ah, tá. Aí só que eu não tenho. Eu vou falando que aí também é um aluno às vezes. Mas eu esqueci, não. Pode deixar. Que às vezes eu esqueço de você, né? Eu sei. Sim, Pró, rapidinho. Eu tenho uma dúvida. Fala aí. O estado de natureza é uma projeção de como o homem era antes do estado? Isso. É uma projeção de como o homem já existiu antes de si. Sempre ocorreu em uma organização, né? Mas pra poder pensar sobre o papel do estado, o filósofo, pra poder desenvolver o argumento dele, ele falou, vamos pensar como era o homem sem o estado. Por que que ele achou que alguém tinha que mandar nele? Então, o homem no seu estado de natureza é esse homem antes da instituição-estado, né? É lógico que a gente tá falando também, Ana, não do estado democrático, mas qualquer estado. Monarquia, teocracia, né? Que eram os tipos de sistemas de governo mais antigos. Mas o estado de natureza seria isso. Pacto social ou contrato social, esse acordo que nós fazemos permitindo que alguém mande na gente, né? E aí ele vai dizer o porquê. Que a gente, pra Robes, a gente só se submete a isso porque a gente é mal, cara. A gente é mal e violento. Entendi, Pró, muito obrigada. Imagina, eu vou encerrar porque senão eu saio sem me despedir porque acaba a aula aqui. Tá bom, gente? Beijo pra vocês até sociologia, até daqui a pouco, tá bom? Tchau, Pró, obrigada. Tchau. Valeu. Falou, gente, até mais. Tchau. 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 Tchau.